A CIDADE NO BRASIL Bom dia, camarada! Batalha, farei! Eu protegerei os inocentes. Pra trás! Perfeito. Convoação. 1 a 0. Batalha, Mercy. Eu cuidarei de você. 1 a 1. Batalha, Zeniatra. Flute. Um verdadeiro eu não possui forma. A paz esteja ao seu lado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 1 a 2. Batalha, Mercy. Sua proteção é meu dever principal. A CIDADE NO BRASIL Movam-se para trás da barreira. Fiquem parados! A CIDADE NO BRASIL Fiquem parados! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Com cada morte, vem honra. Com honra, saudações. Que eu veja aquilo que está além de minha visão. Eu sou um apocalipse de um homem só. Jogada da partida. Sinta o gostinho de suar.